Fala Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que trago sempre de segunda a sexta, meio dia e meia, horário de Brasolha, onde? Aqui no canal Assombrado. Você já deve estar sabendo que estamos trazendo aqui retrospectivas de reportagens que exibimos ao longo desse glorioso ano de 2021. Hoje é dia 21 de dezembro do ano de 2021, uma terça-feira. 21 de dezembro, que é terça-feira, deixa eu riscar aqui que eu já gravei então, desse dia aqui. E nós vamos ver aqui mais algumas notícias que falamos ao longo do ano. Pra quem não está sabendo, estamos de férias aqui no canal, né? Todos merecemos uma férias. Mas no iniciozinho aqui do glorioso ano de 2022, nós voltamos aqui com mais notícias inéditas pra vocês. Vamos acompanhar as notícias aí. Opa, deixa eu voltar pro inicio aqui, né? Pronto. Olha só, tive que trazer aqui e registrar. Que floresceu, desabrochou e já murchou. A maior flor do mundo. Lá em Varsóvia, a capital da Polônia. Essa flor aqui, ela chega a 3 metros de altura. E era trau de Sumatra, a ilha da Sumatra, lá na Indonésia. Ela emite um cheiro de carne podre. Para atrair os insetos. Eu imagino tanto de inseto que deve ser. Porque se você, aqui em casa é assim. Não tem um mosquito, um almoço, tem um nada. Aí eu vou lá, pego um pedaço de carne na geladeira. Coloco na pia, conto até 5. Aparece alguma forma. Rapaz, da onde vem? É de outra dimensão. Eu fico zoando com a Ana que esses bichos vêm de outra dimensão. Vêm de sete além, em algum canto. Porque eles parecem que se materializam os bichos aqui. Então, desabrochou. Tem um time-lapse mostrando aqui. Pessoal, olha lá. Foi no Jardim Botânico da Universidade de Varsóvia. Foi na segunda-feira ontem que a flor desabrochou. Cadê? Vamos ver aqui se eu recarregar a página. Consigo mostrar o vídeo. Olha, esse time-lapse de alguns segundos, você vai ver a flor. Eles transmitiram, viu? Para a internet inteira poder assistir, tá? Mas você poderia passar ali e ver ao vivo. Não se sabe quando ela vai florescer. Nada disso. Por isso que é um evento muito raro, importante e único. Olha lá. Ela floresce e já vai murchar, cara. É bem rápido. É questão de horas. É questão de horas para ela florescer e depois já desabrochar. Mas está aqui registrado para quem... Vocês já tinham ouvido falar dessa flor, né? Está a flor do cadáver aí. Ela é conhecida como flor do cadáver. Por causa do cheiro que ela emite. Um cheiro fedorento de tudo. Essa não era tão grande. Porque vocês viram as pessoas passando ao lado dela. Ela estava em um vaso. Então ela tinha o quê? Um metro. Mas ela pode chegar a três metros de altura. Sabe o que é três metros de altura? Olha a parede da sua casa. Provavelmente ela vai ter entre dois e oitenta. E três metros de altura. Esse é o tamanho dessa flor. Ela fica no chão. E fica ali. Quando desabrocha, ninguém sabe quando. Chamando os insetos para si. Lá nas florestas. Vespa assassina encontrada lá nos Estados Unidos. Olha aqui o cadáver da vespa, ó. Um centímetro aqui. Espera aí. Ah, eu não consigo enxergar o que é isso aqui não. Dez mm. Caramba, mas aí a vespa... Bem, não sei. Que tamanho é esse aí? Quem conseguiu enxergar... Eu não enxergo isso daqui. O que que é? Dez mm. Ah. Se alguém enxergar, coloca nos comentários aí, por favor, ó. Então uma pessoa tirou a foto aqui, tá? Desta vespa e mandou. E o pessoal viu que no cadáver deu uma vespa de grande. Onde foi? Vamos ver. Uma vespa assassina para encontrada morta. E totalmente seca no condado de Snohomish. No estado de Washington, ó. Snohomish. Lá nos Estados Unidos. Teste de DNA. Confirmaram que se trata da vespa gigante asiática. Ou a vespa mandarina. Não se sabe como esse inseto chegou na região. Com certeza não foi cruzando o oceano, voando pelo oceano pacífico ali, hein. Desde então, funcionários do governo passaram a preparar armadilhas e destruir todos os ninhos que encontram. Principalmente no noroeste do estado. Já mostrei aqui no almanac, há meses atrás, que o pessoal encontrou o ninho da vespa. E tinha um monte de vespa lá dentro. Eles mataram todas lá. Cortaram a árvore. Vocês se lembram disso? É um problema, cara. Ela causa um desastre ali. Ameaça a ecossistemas e a agricultura. Olha lá. O monstrinho aqui, ó. A vespa mandarina. Agora vamos montar a armadilha para encorajar cientistas cidadãos a fazer armadilhas no condado de Snohomish e King. Nada teria acontecido se o morador não tivesse encontrado aí o cadáver aqui da vespa, tirado uma foto e enviado ao Departamento de Agricultura do estado de Washington. Então vamos aguardar que se eles localizarem ninhos e divulgarem imagens, eu vou mostrar para vocês o ninho dessas vespas gigantescas. Olha lá. As vespas assassinas dormem no inverno e aparecem novamente em julho. Nós estamos falando do hemisfério norte, então lá está chegando o verão. Aliás, hoje começou o inverno hoje ou ontem? O inverno começou o domingo ontem ou hoje segunda? Me falem depois aí nos comentários. Vamos ouvir o barulho? Deixa eu só ver se está programado para sair som essa aba, tá? Eu vou mutar aqui o microfone para ver se está saindo barulho do som aí para vocês. E escutem o barulho que está sendo emitido pela Golden Gate nestes momentos, tá? Atualmente, essa filmagem do dia 15, hoje é dia 18. Deixa eu mutar aqui. Você seguiu ouvir o barulho? Imagina isso direto acontecendo. Você fica doido, né? O que está acontecendo. Os moradores ali de São Francisco estão ficando doidos com esse barulho. E esse barulho é chamado de Han. Aliás, existem vários desses barulhos espalhados pelo mundo inteiro. Eu já fiz vídeo. Eu não sei se eu fiz vídeo. Eu fiz matéria. Bem, mas vocês não podem mais ver as matérias que eu desabilitei o blog assombrado. Tá desabilitado. Mas por que segredos? Segredos misteriosos. Foi forçado a fazer isso. Segredos misteriosos. E fica esse barulho. Tem no mundo inteiro, no Brasil e tudo mais. Só que esses mundos misteriosos, ninguém sabe de onde vem. Nesse caso, a gente sabe que é da Golden Gate. Essa estrutura, né? Que todo mundo conhece. E o pessoal começou a falar. Uai, o que está acontecendo? Por que está fazendo esse barulho? E aí, ó. Depois de estudar esse fenômeno extensivamente. Determinamos que o som vem de uma grade nova. E mais aerodinâmica que instalamos ali na parte oeste. Disse o porta-voz da ponte. Paulo Cosselich's Wash. Era uma parte de uma reforma da ponte Golden Gate. Projetada para proteger a ponte. Para gerações futuras. Permitindo que ela existisse. Aventos de até 100 MPH. Não sei como é que fala isso. Lamento. Metros por hora? Não sei. Quem souber aí, põe nos comentários. Eu sei KM. KM por... Também não sei de nada. KM é quilômetro. KM barragar quilômetro por hora. Felizmente, é provável que uma solução para o problema seja implementada em um futuro não muito distante. Estaremos compartilhando mais informações ainda neste verão. Então, descobriram o que é. É uma estrutura que instalaram aqui. Tudo precisa de manutenção. E tudo tem um tempo de vida útil. Mas se você for dando manutenção correta, esse tempo de vida vai se prolongando. Então, eles estudaram a ponte. Viram. Vamos colocar essa grade aqui. Colocar a grade ali. Mas aí, conforme os ventos batem nessa nova grade. Causa esse ram. Então, descobriram a origem desse ruído, né? Um ruído meio metálico. Vamos ouvir mais um pouco? Um ruído meio metálico. 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 Nessa época de pandemia muita gente está isolada sai o mínimo possível, mas tem um monge lá no Tibete que vive sozinho num templo que fica num baita local, local isolado. Ainda bem que estava muda aqui. Vou mostrar a foto aqui, olha aqui o mosteiro. Esse é o mosteiro, está num local isolado no Tibete, tem essa ligação aqui com a terra, aqui com o continente, vamos dizer assim. E a tarefa dele se todo dia é o que? Pegar água, subir água. Rezar, rezar não, meditar né, monge. Não sei o que os monges fazem, olha lá. Localizado no topo de um pequeno monte, em uma faixa de terra que se estende até o Serenolag Yandrak, está o templo Rituo, o lar apenas de um monge solitário que passa os dias entrando sutras e meditando. Rituo significa pedra na montanha, na língua tibetana, e é referido muitas vezes como o templo mais solitário do Tibete. Tem uma história que remonta mais 700 anos, mas é escondida, mas é considerada uma das joias escondidas do país, pois poucos turistas vão visitá-lo. Isso porque está localizado no meio do nada, em um pequeno pedaço de terra que se estende até Yandrak, um dos três lagos sagrados do Tibete. Mas as poucas pessoas que visitam o local contam histórias sobre paz e essa tranquilidade com o que a maioria de nós apenas sonha. E sobre a experiência surreal de contemplar o incrível cenário no topo desse monte rochoso. Então está no meio do nada, fica sozinho e mora só um monge lá. Quando esse monge morrer, vai ser substituído por um outro monge, tá? O nome do templo, a pedra na montanha, foi inspirado numa rocha centenária aqui consagrada, uma relíquia que diz ter o poder de curar todas as doenças. Rapaz, estão precisando dessa rocha então, né? Olha aqui a ligação, ele aqui em cima. Tem toda uma vida selvagem, né? Que você aqui, você pode observar. Gansos, temos antílopes, imagina o céu. E aqui está falando, imagina o céu refletido no lago. Aquele céu maravilhoso, bonito. Eu queria um dia ver esse céu, sabe? Que a gente não tem mais possibilidade de ver por causa das luzes da cidade acesa. E lá está ali, não tem nada, não tem eletricidade ali. Não é que vai ter eletricidade. Está no meio do nada. Eu acredito que não tem eletricidade, né? Só faltar até a torre ali de celular também. Mas não tem, estou brincando. A coisa mais surpreendente é que tem apenas um habitante, o Awang Finkhu, e ele passa a maior parte dos seus dias trazendo a água do lago até o templo, entoando os sutras e meditando. A Awang é apenas o último de uma longa linhagem de monstres solitários que cuidam desse templo ao longo dos séculos. E quando ele morrer, seu local será tomado por outra pessoa. Você pode estar se perguntando, o que impede de enlouquecer num local remoto desse, sozinho? Nesse caso, é o poder da sua fé. Olha que foto mais bonita, tá? Aqui é uma GoPro que tirou com a lente assim, tá? Não é que aqui, ó, o planeta Terra tá torto não, assim, desse jeito. Mas bem bonito, o lago sagrado tibetano. Olha aqui o... Ele não é tão bonito assim, não, o templo, né? Ele dá uma caprichada aqui. Tá meio bagunçado. Quem aí já foi no local? Tem um videozinho aqui, mas não vou assistir, não. Então, tem um cara, pensa assim, quando você estiver, pô, tô aqui todo tempo, triste, solidão, quero sair, preciso ir no estádio, ver um show de rock, alguma coisa assim. Você não tem como você ir pra Austrália, em algumas regiões que está normal lá já. Pensa no monge, fala, cara, tem um cara no meio do nada, no tibete, que vive sozinho num templo a vida inteira. Então, vou me confortar com isso. Entrar em contato com os alienígenas pode ser perigoso. Alerta especialistas, e eu também alerto. Você queria entrar em contato com os alienígenas? Gostaria que os alienígenas viessem até o nosso planeta Terra e falassem, oh humanidade, vem aqui, vamos nos abraçar, vou transferir toda a minha sabedoria e tecnologia para vocês, se tornarem povos melhores, povos onde as coisas possam fluir mais em dinamismo, com o meio ambiente e com os astros ao seu redor. Ou você acha que é o que acontece no nosso próprio planeta? Quando a gente descobre uma nova, um novo local, a gente vai lá e destrói tudo que tem. Vídeo, caso, sempre falado do quando o Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas. Que depois vieram os europeus e foram dizimando tudo, seja matando por querer mesmo, seja trazendo doenças como a varíola, explorando o pessoal daqui, pegando as riquezas das Américas, colocando em navios e levando nosso ouro, nossa prata, nossos que mais for valioso, para ali, para eles na Europa. Eu fico com a segunda hipótese, não vão chegar aqui os ETs Paz e Amor, oh meu Deus do céu, somos todos, blá 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 blá. Essa é a minha opinião, e a opinião do físico Mark Buchanan, tá? Que comparou qualquer contato com alienígenas à chegada de Cristóvão Colombo, América do Norte, o que levou à extinção de inúmeras tribos nativas. E atenção que dia 25, hoje é dia 16, dia 25, nove dias, daqui nove dias, vai ser liberado o relatório do Pentágono, hein? Onde eles vão falar dos UFOs, e o pessoal tá muito, muito, muito interessado na expectativa do que esse relatório vai falar. Já foi vazado lá pro New York Times, e eu já falei aqui que eles dizem que acreditam que as armas dos vídeos, né, que eles já filmaram, sejam armamentos desse planeta, não sejam de outro mundo, e se tem relação com China e Rússia. E eu falei ontem, rapaz, se a China ou a Rússia tiver a tecnologia pra fazer um armamento capaz de fazer manobras 73 vezes a velocidade do som, então, blau blau Estados Unidos, ou blau blau qualquer país que eles quiserem, porque eles vão estar muito superiores. Vamos aguardar dia 25, vamos voltar pra essa notícia aqui, ó. É porque tem gente que fica fazendo a busca ativa, revelando aqui pra gente, mandando sinais pro espaço, falou, ó, estamos aqui, e quer ver quem fica fazendo isso? Olha que tesão, cara, ficou da hora essa foto aqui, hein? O astrobiólogo americano Douglas Vakok, presidente do Message Extraterrestrial International, o METI, tá? Que eu já falei aqui, tem algum quadro aqui, alguma notícia assombrada disso. Não apenas acredita em contato com os aliens, mas está ativamente tentando fazê-lo. O Vakok dirige uma organização de 100pins lucrativos que se dedica a transmitir sinais intencionais pra fazer contato com civilizações alienígenas. Esse METI aí fica mandando sinais pro espaço, intencionalmente, pra falar, estamos aqui. Pra quê? Vamos ver o que ele faz. Ele escreve que, ao não contatar nossos vizinhos extraterrestres, corremos o risco do quê? Perder uma orientação que poderia aumentar a sustentabilidade de nossa própria civilização. Tá, meu amigo? A hora que você ver chegar os ETs aí, você vai ver se eles vão aqui, oh, nós vamos, viemos ajudar vocês a aumentar a sua sustentabilidade, sabe? Aqueles pensamentos aí que eu nem vou falar, não adianta falar, blá, blá, blá. Quem mais também não gosta aqui, quer ver? Joy Gertz, um astrônomo do Search for Extraterrestrial Intelligence, compartilha o sentimento cientista afirmando que o contato alienígena pode resultar em perigo imprudente pra toda a humanidade. Devido a pouca idade da galáxia, o Mark Buchanan acredita ser altamente provável que sejamos primitivos, em comparação com os habitantes de galáxias milhões de anos mais velhas que nós, se é que existe. Nossa galáxia aqui, o nosso sistema solar, que tem 4.6 bilhões de anos, o nosso sistema solar. Tem a nossa galáxia, que eu não sei quanto tempo também tem, mas existem em outros locais, são muito mais antigos. Pensa agora, nós atualmente, 200 anos no futuro. Olha 200 anos pra trás, lá pra trás. Então, vamos voltar lá no início de 1800, e olha como tá hoje. A mudança, o avanço que teve em todas as áreas. Imagina daqui 200 anos pra frente. Agora, imagina uma civilização que está milhões de anos na frente, que ainda não se destruiu, né? O que essa civilização já conseguiu fazer? Então, tem que tomar muito cuidado. Deixe nos comentários aqui, ó, se vocês puderem. Se vocês puderem. A opinião de vocês, devemos procurar os extraterrestres. Não! Devemos ficar quietinhos aqui. Coloque a sua opinião. É muito importante, vamos ver depois ali. O que o pessoal prefere fazer. Se eu lembrar, eu posso colocar uma enquete aqui. Deve ter como pôr enquete. Não foi fantasma. Agora, esse é o do Hotel Stanley. Que realmente o seu Newton esteve lá e disse que assombrado é o preço. Deixa eu ver se eu consigo no Twitter colocar uma tela maior aqui pra gente poder assistir. Muito bem. A moça estava lá, tirou fotos, tirou duas fotos, ela disse. Nenhuma foto, não dá pra ver isso. Na segunda, a gente pode ver aqui o quê? Deixa eu pegar o meu whiteboard aqui. Ó. Observaram aqui? Aqui a gente pode ver o que seriam os cabelos. Cabelos brown hair. O rosto aqui. Aqui como se fosse uma roupa branca. Deixa eu limpar meu desenho aqui que eu estraguei tudo, né? Ela visitou, só foi ver isso depois. Nas fotos, a hora que chegou no computador. Como é comum, né? Quando eu sempre falo aqui, dificilmente a pessoa tira a foto e vê na hora. Fala, olha, saiu um fantasma ali. Por quê? Primeiro, o visor é pequeno. Você não vai conseguir detalhar a imagem ali. Quando você passa pro seu computador ou pra algum outro aplicativo, o seu tablet é muito maior a tela. Então, você consegue enxergar melhor ali o que está acontecendo. E a outra pessoa, ela está no meio de um tour, tirando foto de várias e várias coisas. Aí ela chega na casa dela, descarrega e fala, Vou guardar a... Vou guardar aqui, descarregar as fotos pra guardar. E aí ela localizou isso daqui. Esse hotel aqui é famoso porque foi a inspiração, ou foi gravado lá, o iluminado. Deixa eu ver se na matéria fala aqui. Cadê? A moça chama Kimberly Kim Kimberley, do Texas, quando ela visitou o local assustador com alguns amigos no mês passado. O local que inspirou o cenário do clássico do Stephen King, The Shine, o iluminado, ele inspirou então. Não foi gravado lá. É isso? Hoje vocês não querem me ajudar, hein? Hoje vocês não querem me ajudar, hein? Põe lá. Coloquem aqui no chat se foi gravado lá ou se só inspirou. Tá? Aí perguntaram, você pode ter colocado isso digitalmente? Eu nem sei como é que faz isso daí. Pode ser uma pareidolia. Ela falou, eu tirei duas fotos, na outra não apareceu nada e nessa apareceu. Eu vou ficar meio com a hipótese aqui que pode ser pareidolia. Tá? Cadê? Deixa eu pôr pra frente aqui. Eu não sei. Bem, não, não é pareidolia não. Ah... Ela disse que não tinha ninguém na janela, ela tem certeza disso. Ela tava com os amigos lá. Os amigos também não viram. É... Pra quem não conhece o filme O Iluminado, ele é um filme de lá da década de 80. E é bem legal, o Jack Nicholson. Tem a sequência que saiu agora, que é o Dr. Sono, é isso? Dr. Sono, um negócio assim. Eu não assisti a sequência. Mas o filme é legal, assiste lá. Como eu ouvi a Cilene Morosini falando, ela... Foi ela que falou, sei lá, alguém falou aí. Assistiu só uma vez e ficou com medo, não quis assistir mais. Eu nem considero Iluminado um filme de terror, eu acho que ele é mais suspense. Mas o hotel acontece coisas estranhas ali. Bem, deixem suas opiniões aqui nos comentários desse vídeo, do que vocês acreditam que possa ser esta imagem que está sendo exibida na tela neste exato momento. Mais mistério do universo, vamos lá. O telescópio canadense aqui, o Chime, detectou mais de 500 rajadas rápidas de rádio. 500 dessas misteriosas explosões. O que são essas rajadas? São ondas de rádio que vem numa energia muito forte, passa por aqui em milissegundos e vai embora. Começaram a ser descobertas lá em 2007. Eu falei bastante dela lá no blog, Assombrado. E também já fiz vídeo, porque quando elas surgiram, várias hipóteses começaram a surgir. Como, por exemplo, poderiam ser mensagens de civilizações alienígenas. Na verdade, a ciência, os cientistas até agora, não sabem exatamente o que são essas rajadas rápidas de rádio. Algumas se repetem, outras são únicas, tá? E eles especulam que possa ter alguma relação com o magnetar. E são muitas, porque antigamente, quando detectou uma, veio a segunda, terceira, quarta, quinta. E tinha ali mais de 100 sido detectados. Mas aí entrou em ação o telescópio aqui, ó. Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. E ele encontrou mais 500 durante seu primeiro ano de atuação. Fast Radio Bursts. Explosões rápidas de rádio. São disparos explosivos, de andas de rádio, muito intensos, que liberam quantidades enormes de energia pelo universo. E duram milésimos de segundo. Essas rajadas vêm de outras galáxias, tá? Aliás, galáxias que estão há bilhões de anos-luz de distância. Então imagina a energia da fonte que gerou essa intensa onda de rádio. Que percorre essas distâncias colossais do universo, levando energia, e passam rapidinho assim. É muita energia. Olha aqui, por exemplo. O pesquisador já havia encontrado esses sinais em 2019. As ondas de rádio, segundo o que foi publicado num artigo, de uma Fast Radio Bursts que eles descobriram, estava a cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos-luz de distância. Longe, hein? Imagina a força, tá? Olha lá. Eles começaram a ser detectados em 2007, mas até hoje não há certeza sobre a fonte desse tipo de explosão de rádio. Embora haja algumas hipóteses, a principal delas associando a eventos, os eventos a magnetares, né? São estrelas ali super ultra densas com campos magnéticos que giram doidamente assim. Olha aqui o local de uma explosão de uma Fast Radio Burst aqui, ó. E tem muitas, viu? Elas, por exemplo, esse telescópio detectou 500, e você tem que estar apontando no lugar certo, na hora certa, para capturar. Então imagina o tanto que está passando nesse momento de explosões rápidas de rádio para o nosso planeta, e a gente nem conseguiu detectar. Outro mistério que eles não sabem é o que é. O universo é repleto de mistérios. Eu gosto demais. Quando eu era criança, né? A gente não tinha acesso à internet. O que a gente tinha era o início da internet. Não rodava vídeo que nem hoje. Para você carregar a foto, a foto carregava assim, ó. Era bem diferente. O meu primeiro modem foi o modem 9600. Depois era 18900, 36000, 44000, 56000. Eu acho que era as velocidades do modem aí. No máximo 5 megas. Aí era 500k. Aí a gente assistia o quê? Quando passava no Globo Repórter da vida, né? Alguma coisa do universo, corria lá assistir. Depois aí eu tive acesso à TV para assinatura. Ih, o que que eu assistia de Discover e History? E History não, não passava isso. Discover National Geographic. Bem, vamos falar ali, aqui, porque essa semana pode ser uma semana bombástica. Semana bombástica. Sabe por quê? Porque o Pentágono vai divulgar um relatório para os congressistas norte-americanos. Aliás, serão dois relatórios, tá? Um que vai se tornar público e outro com revelações que não podem ser públicas. E esse relatório vai falar o quê? Sobre os OVNIs. Você já viu diversas vezes aqui ou em vários outros locais, aqueles vídeos que foram liberados ali e reconhecidos pelo Pentágono de objetos voadores não identificados, que eles não sabem, capazes de realizar manobras incríveis, como ir de uma altitude de milhares até o oceano em alguns segundos, feito que nenhuma máquina que a gente conhece, produzida pelo homem, consegue fazer. Olha, quase bateu aí, rapaz. Olha a minha esposa. Não sei lá o que aconteceu aqui. Vocês não viram? Bem, e aí eles vão emitir um relatório do Pentágono falando, ó, a gente já viu isso, isso e isso e a gente acredita que isso é isso ou isso. Vamos entender, então, esse relatório, porque a gente pode ter, esta semana, o Pentágono, tá? Um órgão americano que pode falar com todas as letras que eles registraram, maquinário, coisas feitas por extraterrestres. Vamos ver aqui, ó. Até a próxima sexta-feira, dia 25, hoje é dia 20. A comunidade inteligente dos Estados Unidos pode finalmente revelar alguns desses segredos ao Congresso norte-americano quando entregar um relatório obrigatório e não classificado que estará disponível ao público. Olha aqui o OVNI Pirâmide, que o navio da Marinha capturou. Por anos, pilotos militares têm encontrado coisas estranhas do céu, que são chamadas aí de OVNIs. Alguns dos incidentes foram explicados como falhas técnicas ou fenômenos da natureza mesmo. De qualquer forma, esses relatos às vezes chegam ao Congresso americano e os congressistas pressionam ali os órgãos para falar, pô, o que que tá acontecendo? Será que isso daí é uma arma de uma nação hostil? É algo da China? É algo da Rússia? É algo lá do Brasil? A gente tem que saber, porque senão nós estamos correndo perigo, entendeu? Ex-líder da Marinha do Senado, Harry Heide, foi particularmente dedicado a esta causa. Em 2007, ajudou lá a criar os fundos Poatipi, né? Que o Luiz Elizondo, tá? Que investigava o fenômeno OVNI. Ele trabalhava pro governo, era o chefe desse programa de identificação de ameaças aeroespaciais. Aí o Luiz Elizondo saiu e foi pra To The Star Academy, do Tom DeLonge. Que eu falei que agora vai se concentrar em trazer filmes e séries, né? Dos relatos que eles têm. E o Luiz Elizondo, presta atenção, ele trabalhava pro governo americano, era o chefe do programa de identificação avançada de ameaças espaciais. Então ele investigou, ele teve acesso a muitas coisas lá. Ele vazou alguns vídeos, tá? De encontro com militares dos OVNI e aí, ano passado, o Pentágono reconheceu. E aí foi na esteira do reconhecimento da Marinha, lá no ano passado, que o senador da Flórida, o Marco Rubio, acrescentou uma sessão a um projeto de lei de financiamento, exigindo o quê? Que o diretor de inteligência nacional, trabalhasse com os militares e a comunidade de inteligência, para apresentar esse relatório, tá? Sobre fenômenos aéreos não identificados. Incluindo objetos transportados observados que não foram identificados. Então o senador Marco Rubio falou o quê? O Pentágono reconheceu que não sabe a natureza desses objetos? Vou botar ali um negocinho que vai obrigar eles a falar pra gente o que eles sabem. E o prazo é até agora, dia 25. Entendeu? Eles são obrigados a liberar esse relatório. O que trará? Qual a informação? Vamos ver. Alguns relatórios iniciais sugerem que o documento final do Pentágono provavelmente não conterá nada que altere fundamentalmente nossa visão do universo. Nenhuma bomba vai ser revelada. Olha, na verdade, a Terra é plana. Não vai falar isso. Espera-se que diga que não há evidências de que os objetos vistos por militares sejam de tecnologia americana avançada, secreta, ou de espaçonaves alienígenas. Mas uma possível explicação alienígena não pode ser descartada definitivamente. Então eles vão falar, olha, esses objetos que a gente viu não são do nosso governo. E também não são alienígenas. Então sobrou a hipótese do quê? De ser de outra nação. Uma Rússia ou uma China. Mas como eu já disse aqui, na edição semana passada, se for da Rússia ou da China, aconteceu em 2004 uma filmagem. Os Estados Unidos já teriam sido dominados, porque seria tão rápido o armamento que eles teriam, que anularia as defesas americanas, forçando eles a se renderem. Então por isso que não faz sentido ser desses dois países. Vamos continuar. Isso significa que a comunidade de inteligência parece pensar que esses objetos filmados têm causas que são uma combinação de fatores desconhecidos, mundanos ou originários de entidades estrangeiras, China, Rússia, Brasil, sei lá, ou privadas. Ó, o assombrado aqui fez um foguete da hora aí. Embora nenhuma revelação devastadora deva ser esperada, será? Será? Será que não vai vir nada devastador mesmo? O relatório pode incluir algumas novidades interessantes e peças de quebra-cabeça que nos ajudem a entender melhor o mistério envolvendo avistamentos de óvnis. Então aqui eles estão falando que nada bombástico deve ser falado. Mas perguntaram pra quem? Pro Luiz Elizondo, ó. Tá? Luiz Elizondo, o que você acha que eles vão revelar nesse relatório? E aí como ele disse ali, ó, ele foi chefe do programa avançado, blá, 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 blá. Olha lá, ele foi chefe do programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais do Pentágono. Ele liderou os esforços do governo pra identificar, catalogar e avaliar os óvnis, tá? De uma forma ampla. Esses reforços agora recaem sobre essa força-tarefa que foi criada, eu também já falei. Criada aí pela inteligência, pelo escritório de inteligência naval. O que que fontes disseram ao... Esse jornal aqui que moscou durante a sua vimética e provavelmente hoje ainda operou um programa secreto de pesquisa óvni. E a gente viu também que a China, já mostrei aqui também, está estudando aí os óvnis. Então, o que o Elizondo diz? Que o governo não tem evidências que indiquem uma origem extraterrestre para esses óvnis. Elizondo disse que o governo tem evidências para indicar que os óvnis mais extraordinários não são máquinas feitas pelo homem. Não são máquinas feitas pelo homem. Então, se não for pelo homem, foi pela formiga, foi pela... O que? Foi pela ameba? Então, tem que ser alguém inteligente. Então, são ali evidências inteligentes. Cadê? Elizondo não ofereceu mais informações quando foi pressionado. Agora, está aqui o pesquisador. Quer ver? Ele disse também aqui, ó, que... Deixa eu só falar aqui, ó. Elizondo diz que... Olha lá. Em vez disso, Elizondo diz que é uma linha confiável de investigação do governo que esses óvnis são o quê? Extraterrestres, extradimensionais. Ou a criação de uma inteligência baseada na Terra inteiramente desconhecida por nossa sociedade humana. Tem alguma inteligência aqui no planeta, por exemplo, vivendo lá no fundo do oceano, que a gente não desconhece, que a gente desconhece que ela existe. E ela existe e é super ultra avançada. Então, será que são extraterrestres que estão em outra dimensão, que estão escondidos em um local inacessível pra gente no momento? Vamos aguardar. Até sexta, meu amigo. Vai ser quente essa semana. Nós vamos ver se esse relatório não vai trazer nada de bombacho ou se vai revelar algumas coisas bem interessantes. O fato é que você vai ficar sabendo aqui no Almanac Assombrado, quando liberar, o que que eles falaram. Corrida do Diamante. Corrida do Diamante lá na África do Sul. Um vilarejo da África do Sul se tornou o verdadeiro local de Corrida do Diamante. Começou assim, né? Como sempre começa, na maioria das vezes. Uma pessoa desenterrou com relativo acesso uma pedra que ele julgou ser valiosa. Neste caso, a pessoa desenterrou algo que ele acredita ser diamante. Tá? Diamante. E aí, começa a correr o boato. Uma pessoa vai falando pra outra, vai falando pra outra, vai falando pra outra. E as pessoas começam a invadir em massa o local, com picaretas e pás, cavocando na tentativa de descobrir também diamantes. E foi isso que aconteceu aqui na comunidade Kuala Halt. Kuala Halt aqui. Onde o pessoal, deixa eu dar o play aqui, tirar o áudio, mais de mil pessoas foram pra essa região e estão atrás. O governo tá tentando... Olha lá as pedras, tá vendo? Rapaz, que diamante grande, hein? Eu, eu vou dar uma notícia que podam ser diamantes isso daí. Desse tamanho ainda? Trataria-se de cristal de quartos. O pessoal tá com sonho aqui, quer ver, ó. Eles são reais, diz uma mulher que recuperou algumas pedras. Vou comprar um carro, uma casa, mandar meus filhos para escola particular. Né? Todo mundo quer ter uma vida boa. E aí, a pessoa tá acreditando que isso daqui, ó. Rapaz, se for diamante desse tamanho, você vai comprar muitas casas. Não é uma só, não. Bem, depende da casa que você quer comprar também, né? Se for uma mansão, não dá pra... Às vezes, nem dá pra comprar. Mas se for uma casa mais humilde, você compra um monte. Mas, ó, isso daqui pra mim é cristal de quartos. Deixa eu pôr no YouTube tela grande pra vocês enxergarem melhor. E aí, isso daí é diamante pra vocês? E aí, isso daí é diamante pra vocês? Ah, eu vou ficar com cristal de quartos. É muito grande. O pessoal ainda tá investigando pra ver se é diamante ou não, tá? Mas é grande. Caramba, eu nem lembrava mais de muitas dessas notícias, cara. Por isso que essa retrospectiva aqui é interessante. A gente vai relembrando coisas e fala, rapaz, olha que louco. Gostou? Deixa o joinha. Inscreva-se aí no canal. Vai lá na loja, aproveita o cupom férias. Você já sabe que tá rolando cupom férias lá. Onde será que eu estou nessas minhas férias nesse momento, hein? Digite aí nos comentários onde o Matheusinho deve estar. Acompanhe o Instagram. Quer acompanhar o meu Instagram? Tá aqui na descrição. Vai saber onde eu tô. Vou estar fazendo postagens, stories lá, né? Porque é o seguinte, tem que exibir. Mostrar tudo mesmo. Não, claro que não. Tô zoando. Mas no Instagram eu devo colocar alguma coisa ali. Eu não tô mexendo mais muito no Instagram. Mas eu dou um alôzinho ali pra vocês, pra vocês verem o Matheusinho ao vivo. Vamos encerrar como essa edição? Vamos encerrar sorrindo!